Olha que delícia receber essas visitas aqui, ó. É o écaro e o não écaro. Ele é o Dionísio. A gente chega aqui, ó, que a gente veio falar um oi pra nós. Né, velhinho? E ele vai funcionar assim. Agora, a forma que eu vou colocar ele lá, pra gente poder usar ele pra tomar banho, daqui a pouco eu conto pra vocês. Aqui tá o Leonardo. Sendo bem claro, a gente tem que sentar e abrir a perna. Acredito que vai funcionar, porque eu também não explentei ainda. E é fazendo o que a gente sabe, se funciona ou não, não é mesmo? E daí eu vou tomar banho perfeito. Ficou muito legal. Gostei demais. Mas olha como bate sol aqui, ó. Tá vendo? Agora é de manhã. Acabamos de almoçar. São quase cinco da tarde. Almoço hoje, que era pra sair mais cedo, que era pra sair mais tarde. Eu nunca tinha visto a flor de cabaça. que é o Alfredo. Com os rios que seguem um só destino Nós dois em busca do divino Águas que se encontram se frelaçam Olha que linda que tá essa tarde. Não dá vontade de ir embora. Não dá vontade. Saudosa maloca Maloca querida Em dia em noite nós passamos Dia feliz de nossas vidas Olá pessoal Olá pessoal Eu sou o Fernando Aloca Aqui do canal Refúgio Maloca E hoje é sábado E viemos dormir de novo aqui no Refúgio Agora eu quero vir todo final de semana E eu vou mostrar pra vocês como é que veio Hoje nós viemos de carro Vemos menos coisa Mesmo assim vem lotado E o dia Como sempre eu gosto de mostrar Está maravilhoso Olha que céu azul mais lindo Olha isso E eu vou Olha como veio o carro hoje Quando não é a Kombi vir lotada É o carro Olha isso Que coisa E hoje eu tenho várias coisas legais Que depois eu vou mostrar pra vocês Ó Nós vamos descer as coisas Carregar agora E Hoje eu quero fazer um almoço aqui Vai ser um almoço bem simples Então vai ser um almoço simples Mas eu quero fazer o nosso primeiro almoço aqui Né A gente chega aqui Olha quem já veio falar um oi pra nós Né velhinha A cara dela Estava lá Estava tomando banho Ou estava nadando em algum lugar Porque ela está toda molhada Olha isso E lá vem vindo O Akemi Não dá pra ver Akemi Akemi Está o Akemi e a Shiva Mas eles vão vir aqui com certeza Já que eles estão aqui Está lá Eles já devem falar oi também Ah agora eu vi ela no coqueiro lá Oi Shiva Você veio falar um oi pra nós Shiva É Você quer a fula A fula está lá em cima Você largou a fula pra lá Vem falar um oi pra Maju E pra Mirra Shiva Ai que cachorrinho bonitinho A Shiva está aqui com a Maju E a Mirra com a Belinha lá Já estão todas já familiarizadas Já não se estranham mais Só a Mirra Que é a Maju 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 É sempre assim Olha quem vem vindo Os héteros Aqui é o hétero e o outro Aqui ele faz assim Ou faz a dupla Os héteros Os héteros Os héteros Ai meu querido Tá cheiroso Tá cheirando na vida Os pacientes odorantes Aqui é o filho da roça Eu tô ótimo E aí meu querido Ai tudo Gostando Sempre rever Rever vocês Sim É um maior prazer Que eu recebo vocês O cachorrinho daqui a pouco Acostuma Você já sabe Já está acostumado Com elas Pronto Maju É o Marcos Até elas acostumarem Olha agora Olha a Maju Saudades Faz tempo mesmo Muito bom ver vocês Tudo bom? Tudo bem maninho Falei vou chamar os meninos Pra almoçar E aproveito E já visito o refúgio Perfeito Seja bem vindo Vamos conhecer lá Vambora Pessoal Como vocês sabem Aqui no refúgio A gente toma banho De água gelada O Wesley outro dia Que não tem água Pra tomar banho De canequinha Mas eu vou no banho De água gelada De água gelada mesmo Só que não é tão agradável É lógico Ainda mais porque A gente vai tomar banho Às vezes é Seis e meia Sete horas da noite Já está escuro E está frio Nessa época de inverno Apesar de o dia Estar bem quente hoje Mas eu aprendi Essa semana Uma forma de tomar Um banho quente Sem a gente gastar Quase nada E vou fazer o teste Para ver E eu estou aqui Para mostrar para vocês Também Porque de repente Esse vídeo Pode ser útil Para qualquer um Um dia Eu não imaginava Que um dia Esse é útil Para mim Mas agora Está sendo Eu lembro Que antigamente Tinha nos sítios Era um tipo De um chuveiro Que era tipo Um balde Esqueci o nome A gente estava Até comentando Na luz Agora na hora Do almoço Mas esqueci o nome Era um balde Assim que a gente Esquentava a água Embaixo dele Tinha um tipo Chuveiro Assim E assim Que tomar banho Quente na roça E para improvisar Isso Entendeu Eu falei Como que eu vou fazer Como que eu vou fazer Aí como precisava Meio rápido Eu queria para Esse final de semana Aí eu fui Pesquisar Para ver Como eu poderia Fazer isso E uma das formas Que eu aprendi Foi essa aqui O processo Vai consistir No seguinte Vai ser esse galão De água Esse aqui tem 6 litros Se tiver um de 10 Esse é melhor ainda Eu acredito Que 6 litros Dê para tomar um banho Vamos fazer o teste Também Eu conto para vocês Daí E o processo Vai ser o seguinte A gente vai cortar Aqui o fundo Do galão Não aqui Tá Não aqui Mas para cá Um pouco Para ele não perder Essa Essa parte Dele aqui Então vamos cortar Mais aqui Um pouco Vou passar aqui Cortar Até aqui Depois eu mostro Para vocês também Aí essa tampa Vai ficar assim Mais ou menos Aí ele vai usar assim Aqui eu vou colocar A água E na tampinha Do garrafão Eu vou fazer Olha o seguinte Sabe esses chuveirinhos? Esse aqui Acho que deve ser Um dos melhores Porque ele tem Um caninho aqui Para você puxar Ligar e desligar E não é daqueles Entortar Que nem eu tenho Lá em casa Eu tenho assim Um que você faz Assim com ele Eu acredito Que esse seja Melhor para colocar Aqui Isso aqui Eu nem sei Tem em casa Lá Nem sei Quanto custa Um negócio desse Mas deve ser Super barato Aí eu vou fazer Um furo aqui Com Uma chave Um ferro quente Que seja Mais ou menos Do tamanho Isso aqui Tá Então eu vou medir Aqui E vou fazer O furo aqui Eu fazendo O furo aqui Tá vendo Que ele tem Colar tudo Aí eu vou passar Ela aqui E vou Colar Fazer isso aqui Até que chegar Nessa parte Aqui Que daí Ele vai encostar Ali E ele vai funcionar Assim Agora a forma Que eu vou Colocar ele lá Para a gente Usar ele Para tomar banho Daqui a pouco Eu conto Para vocês Eu vou fazer Primeiro esse procedimento De cortar aqui Fazer o furo aqui E colar aqui E já volto Mostrar para vocês Como é que ficou E conto Como que eu vou Conseguir deixar ele Assim Para a gente Tomar banho Tá bom Então Voltei Já fiz o furo Olha aqui Tá vendo Esquentei um ferrinho Mais ou menos Dessa largura Na verdade Esquentei uma broca De furadeira Vi se dava certinho Com isso aqui Aí furei Esquentei E furei aqui Ficou certinho Agora eu vou Encaixar aqui Ele vai juntar Bem justinho Tá vendo E aí A hora que chegar Aqui Aí eu vou colar Ele aqui Certo E assim Ficou O galão Peguei uma faca Esquentei no fogo E fui abrindo ele Assim Tirei só essa tampinha Aqui de cima Deixei essa mordinha Aqui Porque Para ele não ficar mole Assim ele fica resistente Tá vendo Então por isso Que não é bom cortar aqui Senão ele perde Essa durabilidade Essa rigidez dele Então fica com a tampinha Assim Não precisa cortar tudo Porque daí ela fica assim Presa Dá para você colocar água E se você quiser fechar Você fecha Se sobrou água Para o dia seguinte Você fecha assim E deixa lá para o dia seguinte Aí dia seguinte Você esquenta a água Mistura o que está aqui O banho quente de novo Então Ele vai funcionar assim Ele vai ser isso aqui Essa alcinha aqui Eu vou tirar Vou remover essa alcinha aqui Que não tem necessidade De ela ficar aqui E agora Eu vou contar Olha o segredo Como eu vou Prender ele lá em cima Como que eu vou Fazer para ele ficar assim Eu tinha dúvidas disso Como que eu vou conseguir Colocar o galão Você que eu vou ter que colocar Uma tábua Furar uma tábua O que que eu vou fazer Não Um processo bem simples Tá vendo isso aqui Que eu mostrei para vocês Essas argolas Eu tinha em casa Mas se você não tem em casa Dá para você fazer De outra forma também Só com o barbante Porque a gente vai usar Barbante aqui também Então eu vou usar isso aqui Porque eu tinha em casa Disponível lá Mas a hora que eu for Precisar dele Porque eu uso Para fazer filtros dos sonhos Apesar de eu gostar mais De fazer com Com cipó Às vezes eu faço Desse aqui também Então eu tinha lá em casa Disponível Eu falei Eu vou levar Por que? Eu vou usar ele aqui E o outro aqui Vou pôr dois Porque senão Eu vou ficar perdido Então eu vou deixar ele sempre junto Mas não há necessidade Então eu vou marrar Os barbantes aqui E ele vai ficar assim Preso em cima Não está dando para entender ainda Tudo bem Eu vou fazer E já volto aqui Para mostrar para vocês Eu vou usar para isso também Que eu tenho aqui Que eu trouxe de casa Vocês estão aí pensando Essas linhas de malha Mas você pode usar É barbante Qualquer fio Que aguente O peso De seis quilos Mais ou menos Que vai ter aquilo ali Porque seis litros Ela é mais ou menos Seis quilos Eu acho Então um resistente Tá? Eu vou amarrar aqui Nesse aqui Se você não vai ter Essa argolinha aqui Não tem problema Você faz uma argolinha Com isso aqui Como? Assim Você mede ali Na boca do galão Que ela não ultrapassa No tamanho assim Mais ou menos Vai estar ótimo Dá um nó aqui E já ficou essa argolinha Aí aqui Você vai amarrar Como eu vou fazer aqui agora Como se fosse isso aqui Certo? Acho que deu para ver Então faz uma argolinha Assim Dá um nó Bem dado Bem firme E aí você vai amarrar Os cordões aqui Nisso aqui Que é o que eu estou fazendo Aqui agora É só trocar Amarrar bem Amarrado Eu vou medir Mais ou menos aqui O tamanho O tamanho que vai dar O tamanho que vai dar Para eu trançar No galão Eu acho que vai ser Ó Não sei se dá para vocês verem O tamanho de um braço Assim mais ou menos Eu acredito que dê Porque não tem medida Para isso aqui Eu não vi medida Não vi nada Estou fazendo aqui Junto com vocês A primeira vez Então vou fazer assim Vou pegar quatro Desse tamanho aqui Mais ou menos Ó Quatro Esse aqui tem um metro Acho que tem um metro Quatro desse aqui E vou amarrar aqui Não Eu estou sem tesouro aqui Eu tenho Tem tesouro em algum lugar Só que com todo Esse monte de ferramenta Eu não sei onde está tesouro Procurei Não achei Então vai ser com faca mesmo A tesoura seria mais fácil Lógico Mas Agora Vai ser com essa Eu sempre costumo dizer Se não tem uma coisa Faz com outra O importante é fazer Não deixar de fazer Substitui Ó Cortei quatro Desse aqui Agora vamos amarrar as quatro aqui Dá três nó Pra ficar bem preso Será que eu estou tomando banho E caiu isso aqui em cima de mim? Seria uma piada Então ó Estou dando três nó Ixi Puxei tão forte Que até rebantou o negócio aqui Não tem problema Está chegando o final da tarde já Já está começando a encher Daqueles perneão longuinho Sabe? E eu não passei Repelente E já estão começando a incomodar Eu ainda tenho mais uma coisa Para fazer Além disso aqui Para a gente tomar o banho Ainda tenho o banheiro Para fazer o banheiro ainda Pois é O banheiro seco Eu quero fazer hoje ainda E vou mostrar para vocês também Como é que eu vou fazer O meu banheiro aqui Então ó Está vendo? Agora o que eu vou fazer Para isso aqui ficar mais firme Eu vou amarrar aqui Vou amarrar ali Depois amarrar aqui Para dar uma firmeza maior Ó Vou juntar aqui Vou dar um nó Nó desse comum, tá? Vou juntar esses dois Mais um tanto assim, ó Numa distância aqui Mais ou menos, ó Vou dar mais um nó Agora o que eu faço? Agora eu pego um desse aqui Com um desse aqui E dou mais um nó Aqui, ó Ó Distância assim mais ou menos, ó Quase igual Os quatro dedos Mais ou menos Agora eu pego O outro Os outros dois E dou mais um nó aqui Quatro dedos mais ou menos Agora já está na hora de Acho que colocar o outro Não, espera aí E vai abraçar assim na garrafa Vamos ver o teste Esqueci de tirar esse negócio aqui E vai abraçar assim na garrafa Agora aqui está na hora Já deu Eu acho que fiz muito grande Eu acho que eu não vou nem precisar colocar aquele outro ali, viu? Porque eu estava pensando em colocar o outro aqui, ó Mas daí eu já fiz muito grande E não vai dar Então eu já vou fazer mais uma coisa, ó Vocês estão vendo como está ficando, ó Está vendo? Agora eu vou fazer de novo aqui Vou fazer mais um Dois para lá Vou pegar um daqui E um daqui, ó Um daqui, um daqui E dar mais um nó aqui E vou pegar um daqui E outro daqui E dar mais um nó aqui Assim, ele vai ficar assim, ó Como se fosse colocar Sabe aqueles vasos que a gente coloca em cordas penduradas assim? É mais ou menos isso aqui, ó O intuito dele, ó Se quiser dar mais um nó aqui Pode dar mais um nó aqui Amarrar em volta Porque daí a minha intenção aqui agora Eu vou pegar Deixa eu ver Eu vou dar um nó aqui Uma distância que eu abro aqui Não atrapalhe Vou dar um nó aqui E já vou contar qual vai ser a minha ideia Ó Pronto Aí ele pode estar aqui Mesmo estando cheio Não vai ter problema de estourar E vai dar para a gente pendurar Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar Desse barbante aqui mesmo Que eu tenho aqui Eu vou pegar mais uns dois barbantes Esticar lá de cima Para ficar um pouquinho mais resistente Eu vou pegar dois Vou enrolar um no outro Vai ficar mais forte Aí vou pegar um prego Lá em cima No caiba do banheiro Ele é bem alto Lá em cima Depois eu vou mostrar para vocês Como que vai ficar E ele funcionando também Vou mostrar também Então vou amarrar lá em cima E com um prego comum Vou descer essa corda aqui E vou pendurar um gancho Tem um gancho ali que eu trouxe Vou pendurar um gancho aqui E um gancho amarrado no outro Daí ele vai ficar assim Vou deixar de uma altura Que eu consiga colocar água aqui dentro Isso aí é muito importante Mais ou menos dessa altura assim Acho que já está o suficiente Para eu tomar o banho E colocar água aqui Né? Então Depois eu vou ajustar a altura Isso aí é que cada um ajusta Com o seu tamanho, né? Mas a ideia é essa, gente Não é legal? Aí você abre aqui Já está colado Fecha Abre Tola o seu banho Mola lá Vou passar o sabonete Fecha E vai economizar um pouco d'água E a água vai estar Contendo quentinha aqui dentro Não é fantástico? Eu acho maravilhoso Essas ideias Eu adoro Ainda mais agora Estar podendo usar Essas ideias Porque às vezes eu via Lá em casa Assistia Essas ideias geniais Que o povo Mostra para a gente No YouTube Ou qualquer outro canal De rede social E eu sempre achei fantástico Mas como você está Na sua casa Você nem se preocupa Em um dia usar Alguma coisa assim Aquilo que você está assistindo Não só isso Como várias outras coisas Aí você está podendo Fazer Para você usar É muito prazeroso Entendeu? Uma coisa que você aprendeu Entendeu? É muito legal E é isso Depois eu vou mostrar Para vocês Como é que ficou pendurado lá Mas a base é essa aqui Agora eu vou já mudar De vídeo aqui E vou começar a fazer Nosso biodigestor Então a gente vai fazer O banheiro seco Da maneira que vai sair Mais barato para a gente E para isso A gente vai precisar Do que? Essa cadeira Eu comprei essa cadeira Para fazer isso Porque a que eu tinha em casa É daquelas brancas Não daria certo Porque ela tem uma parte Do lado aqui De braço Aí não é legal Entendeu? Porque Sendo bem claro A gente tem que sentar E abrir a perna Então aquela que tem braço Não dá para você Abrir as pernas Entendeu? Então a gente optou Por essa aqui Daí eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse balde Que eu vou usar Para colocar a sacolinha Aqui dentro Vou medir Vou colocar aqui Em cima da cadeira Vou riscar aqui Com uma faca Porque eu não tenho caneta Não tenho lápis Não tem nada aqui disponível Então vai ser essa faca Que eu vou fazer um risco Em volta dele Para eu Serrar essa parte Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer Medir certinho aqui Que encaixe Que aqui tem uma bordinha Tá vendo? Então eu vou fazer Um pouquinho menor O risco Para ele encaixar Certinho aqui o tamanho Então daí eu vou fazer Cortar aqui Entendeu? Do tamanho certinho Que vai encaixar o balde E ele não vai cair Lá embaixo Porque essa bordinha Vai estar segurando ele E aí em cima Dessa bordinha Vai o assento sanitário Eu tinha em casa Não comprei para isso Se você for comprar Para fazer isso Pode comprar aqueles Bem mais de plástico Mais barato Bom Aí é seu gosto E é seu bolso Lógico né? Então E esse E o O porto sanitário Vai ser aqui Vai aqui dentro Então Acredito que vai funcionar Porque eu também Não expliquei ainda E é fazendo Que a gente sabe Se funciona Ou não Não é mesmo? Então eu vou lá Para fazer o buraco Aqui Eu vou usar A faca quente Para eu fazer O primeiro corte Depois eu pego A serrinha Tico-tico Que eu tenho ali E vou fazer Esse Se você não tem Tico-tico Vai com a faca quente Mesmo Vai cortando devagar Aqui E você consegue Tirar toda essa parte O importante É ficar do Certinho O tamanho Que você riscar Se você riscar Ele assim Ó Uma dica Então você sabe Que você tem Que cortar Um pouquinho Menor Porque ele é Meio centímetro Menor Então se você Marcar aqui Você vai saber Que você tem Que cortar Meio centímetro Para dentro Para ele não Cair lá embaixo O balde E se cair Também não tem problema Porque você coloca O balde lá embaixo Ou põe no tijolo Lá embaixo Para ele subir Até aqui em cima Você dá um jeito Com certeza Eu vou lá Para cortar aqui Então Porque já está O sol já se pôs Aqui no refúgio Maloca Está lindo O pôr do sol Mas eu estou com pressa Para fazer isso aqui logo Porque vai que a gente Queira usar amanhã De manhã já Então isso aqui Tem que estar pronto Antes que escureça Não é Eu vou lá então Cortar E serrar E depois eu volto Mostrar para vocês Como é que está ficando Voltei A minha cadeira Já está Cerrada Ó Se você não tiver Uma serra tico-tico Gente Serra com a faca mesmo Porque a primeira parte Aqui eu comecei com a faca E dá para ir tranquilo Aqueci Essa aqui Essa é um pouco Vem Faz um pedacinho Vai demorar um pouquinho mais Sim Vai demorar um pouquinho mais Mas você vai conseguir Do mesmo forma Então Porque eu sei Que nem todo mundo Tem uma serra tico-tico Ou uma outra serrinha Qualquer Entendeu Essa é uma das formas Práticas para você fazer Qualquer faca Que você tenha Na sua casa Que não esteja Utilizando mais Você pega Esquenta ela E vai cortando assim E ficou dessa forma Certo Ela não perde A estabilidade dela Não fica mole Nada Aí a gente vai Com isso aqui A gente vai colocar aqui Dessa forma Certo O balde vai ficar aqui Aí a gente vem com essa tampa Vai ser colocada aqui Em cima Eu vou tirar isso aqui Essa parte aqui Eu vou tirar aqui E vou prender Você está vendo que aqui tem um Um Dessa cadeira aqui É assim Se eu não estiver Não tem problema Você coloca assim mesmo Entendeu Eu tenho que ler Para você fazer As suas necessidades aqui Esse é o mais importante E objetivo do negócio E eu vou fazer isso aqui Vou colocar ele aqui Mas eu estou vendo Que também Vai ter que encaixar Bem com força Então não vai ser agora Que eu vou fazer isso E vai ficar assim Seu vaso sanitário Então olha Que maravilhoso E a hora que você não está usando Você deixa aquela tampinha Assim Na cantinha do banheiro E está lindo Maravilhoso O nosso banheiro Perfeito Não é Então é isso Que eu queria passar Para vocês Porque esse dia Pode ser útil Para qualquer um de vocês Às vezes vai ser Num camp Por exemplo Às vezes vai num campo Meio rust Routes Assim Que às vezes tem um banheiro Longe Às vezes o banheiro É comunitário Você não está afim E tal É isso aqui Você usa na sua barraca E está lindo Maravilhoso Não precisa dividir o banheiro Com outras pessoas Se você não quiser Não é E para o banho É a mesma coisa Geralmente Em um campo Vai ter uma árvore Alguma coisa Que você possa fazer O que eu vou fazer Aqui depois Que é pendurar Lá Aquela parte Que eu fiz Com o chuveiro Então São ideias Para você quebrar Um galho Como a gente vai estar Quebrando aqui No refúgio Maloca Por enquanto Enquanto não temos O chuveiro De água quente E não temos O biodigestor ainda E a gente quer vir Ficar aqui A gente Quer muito Estar aqui Para poder fazer Uma coisa Ou outra Então São essas soluções Que a gente está arrumando E eu vou mostrar Uma coisa para vocês Enquanto eu estou fazendo Isso aqui Eu acabei de fazer O chuveiro lá agora Agora eu vim fazer Isso aqui Olha o que está acontecendo Aqui Olha Olha o Wesley lá Olha o que ele fez Aqui gente Vou mostrar para vocês Olha Não sei se vocês repararam Mas essas pedras Estavam todas aqui Porque a gente Ia subir a cozinha aqui Ia ser esse murinho De pedra aqui Mas como a gente Abortou essa ideia agora A gente vai também Deixar aqui Para a gente guardar o carro Então não poderia existir Essa coisa de pedra aqui Então a gente abortou Aí o Wesley Sozinho Eu não ajudei não Porque eu estava fazendo Outro negócio lá Veio aqui E tirou todas as pedras aqui E fez isso aqui Coisa mais linda Que ficou agora Nosso cantinho do jardim É o cantinho da Cleo Que a gente deu o nome No começo Olha que legal Agora ele está todo Cercado com pedras Muito legal Muito legal, né E olha O sol Está indo embora Olha aqui Está de ser mais lindo Aquelas nuvens lá Todas amarelas Cor de laranja Lindo, né Olha Deixa eu dar um 360 Aqui para vocês Verem como é que está Aqui ao redor Do refúgio Nosso coqueiro Lindo e maravilhoso Acho que ele merece Um nome também Não mereceria Eu gosto de dar nome Em todas as coisas Que eu tenho Eu acho que esse coqueiro É tão lindo Maravilhoso Esse merece o nome E aquele outro Também ele merece o nome Mas eu nem imagino Eu nunca vi ninguém Dar nome para coqueiro Mas a gente poderia Dar um nome para eles, né São os dois irmãos Que tem aqui Eu quero aproveitar Esse momento De final de tarde Que ela está linda E maravilhosa Nesse cantinho Aqui do refúgio Maloca Que eu tenho Como muito especial Que é nessa pedra Aqui debaixo do coqueiro Eu adoro Esse cantinho aqui E eu falei para o Wesley Desde quando a gente Colocou quase essa pedra aqui Que um dia Eu queria gravar um vídeo Nesse lugar aqui Mas que fosse um vídeo Especial E o dia chegou Pois é Hoje é um dia muito especial E sabe por quê? Porque eu quero agradecer Muito a vocês Porque nós atingimos Aqui no canal A faixa de 5 mil inscritos Gente Eu fiquei muito feliz Nossa Vocês não fazem ideia 5 mil pessoas Olha Para muitos canais Para muitos canais E para muitas pessoas Isso pode parecer irrisório Mas para mim Gente Nossa É uma gratificação Então assim Eu não sei nem o que dizer Para vocês Entendeu? Então eu quero Mandar um super beijo Um super abraço A todos vocês E agradecer mesmo De coração Por todos vocês Que estão inscritos Aí no canal Estão curtindo os vídeos Estão assistindo Deixando os comentários Compartilhando o vídeo Então eu sou muito agradecido A todos vocês E por estar dividindo Fico muito feliz Por estar dividindo Tudo isso com vocês O que acontece Aqui no Refúgio Maloca Isso para mim É uma felicidade Muito grande Que vocês não fazem ideia Então Novamente Quero agradecer A todos vocês Por essa marca De 5 mil inscritos Que para mim Foi muito importante É importante Eu digo Na questão De saber Que o meu conteúdo Está agradando A todos vocês Está agradando A mais gente E eu fico muito feliz Em dividir Tudo isso com vocês Um super beijo A todos Bom dia a todos Estamos nós aqui Hoje é domingo E quero falar para vocês Que deu muito certo Tanto o chuveiro Quanto o banheiro Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou O chuveiro Olha Eu não enchi ele totalmente Porque são 6 litros Que tem nesse garrafão Que eu trouxe Eu não enchi Acho que tinha mais ou menos Uns 4 litros Porque a panela Que a gente tinha Para esquentar a água A gente esquentou um tanto Aí colocamos aí lá O Wesley tomou o banho Depois eu fui E tomei meu banho Acho que a hora Que eu tomei meu banho Tinha uns 4 litros só Porque se eu misturasse Mais água E eu não estava Com preguiça De ferver a água de novo Aí acredito Que foi com 4 litros Mais ou menos Eu vou mostrar para vocês Onde estava a água Que eu consegui tomar o banho Deu tranquilo Ó Foi perfeito Perfeito Muito, muito bom Muito aprovado Então se um dia você precisar Ou for acampar Ou alguma coisa assim Use esse método Que dá muito bem Vou mostrar para vocês aqui Como é que ficou Ó Eu amarrei Eu peguei um prego Lá em cima Do cabe Que é bem alto Amarrei um cordão E ele ficou assim Ó Ó isso Ficou perfeito Da minha altura aqui E aí você Puxa Puxa a chuveirinha Ele fecha Aí põe Ele abre Achei ótimo Quando eu Vim tomar banho Ó Estava mais ou menos Por aqui Ó Olha o tamanho do galão Estava mais ou menos Por aqui ó Então eu acredito Que isso aqui Teria mais uns 4 litros Mais ou menos E deu para tomar banho Perfeito Perfeito Deu para Molhar tudo o corpo Depois me ensaboei Depois já tirei Tudo do sabão E deu para mim Até gastar um pouquinho Mais de água Porque daí eu fiquei Agora que eu estou aqui Já vou terminar De usar essa água Aí deu até para esbanjar Um pouquinho de água Para ser bem sincero Então ficou muito bom Muito aprovado Eu mostrei ontem A tardezinha Para vocês Mas eu vou mostrar Hoje de novo Como é que ficou aqui Como o Wesley deixou Essa parte aqui Enquanto eu estava fazendo O chuveiro E o vaso sanitário Ficou muito legal Gostei demais Ó É que ontem à noite Ontem à tardezinha Estava meio Meio escuro já Ele colocou Todas essas pedras Aqui que vai servir Para o nosso jardim Ficar ali atrás delas E aqui Ele nivelou Aqui ó Que agora dá para a gente Subir com o carro Até aqui em cima Lógico que aquele carretel Não vai estar lá né Senão não vai caber Mas é Vai caber o carro Aqui tranquilo E a parte da cozinha Que vai ser aqui Que a gente vai ver Se a gente consegue Montar ainda hoje Vai colocar o fogão aqui E a pia aqui Do lado dessa madeira Aqui onde está o fogão hoje E esse carretel Vai mais lá para o fundo Que daí vai dar certinho Quando a gente chegar Com o carro Poder guardar o carro aqui Mas ó Como bate sol aqui ó Tá vendo Agora é de manhã É de manhã Umas dez Ou nove e meia Mais ou menos Dez horas Faz um tempinho Já levei os cachorros Passearem um pouquinho Para fazer O xixi delas O cocô delas E agora São umas nove Pouco Mais ou menos Não sei muito bem Mas é Já aproveitei Colocar a toalha Para secar A gente tem que usar O que a gente tem E ó Mas ó Como bate sol Bastante aqui Agora de manhã Tá vendo Até que a gente Toma café ali Dentro do quarto mesmo Daí tem uma mesa De armada Daí a gente toma café Lá dentro E de manhã Bate sol Para cá E a tarde Bate sol De lá para cá Então resumindo Vai pegar sol Quase o dia todo Na cozinha Então por isso Que a gente Está estudando Uma forma De Fechar Aqui A gente está Vendo ainda Com o que Que a gente vai fazer Mas isso vai ser Para a semana que vem E Eu quero mostrar Para vocês Que hoje Eu tive Três surpresas A bucha Que deu uma flor Deu uma flor Linda Amarela É linda a flor Da bucha Né Ela toda Meio enrugadinha E a cor Do amarelo Dela É muito bonito É Deu Essa flor Aí Ó Agora está tudo Limpinho Aqui Mas limpou Acho que inclusive Agora vou ter que mudar Um pouco Aquela Não sei Deu uma boa Limpada Aqui Ó E olha Que deu Flor Hoje Para mim Também Eu nunca Tinha visto A flor Dela Primeira Vez A cabaça Mas a hora Que eu vi De manhã Ela estava Ela estava Mais branca Eu nunca Tinha visto A flor De cabaça E olha Pelo jeito Está cheio De flor Ó Quanta vai dar Aqui Que legal Fico feliz Vê ela Assim Essa aqui Eu não sei O que que é Essa aqui Está nascendo Está crescendo Aqui Mas não sei O que que é Hoje também Eu já vim podar O alecrim Agora Agora a gente Vai dar um jeito Nesses fios Que está aqui Pendurado Aqui Vai enrolar Tudo e guardar Ali E já dei Uma podada Também no alecrim Mas não apodei No alecrim Não No manjericão Mas não tirei Tudo Porque como está Cheio de florzinha E toda hora Vem borboleta Aqui Então eu não quis Tirar tudo Foi só uma poda E olha O que deu De presente Para a gente Hoje também Quer ver Olha que lindo O nosso senhor Hibisco Deu duas flores Para nós Hoje Olha que maravilhosa Que linda Eu acho Eu acho muito bonita As flores Hibisco Todas as cores Nossa Eu permitiria Um de cada cor Aqui Vamos ver Se eu vou conseguir E a E a outra Irmãzinha Dela Aqui Olha também Como já está Ficando grande Já Espera Que as nossas Amigas formigas Não venham Aqui de novo Eu não sei Se eu devo Podar Aqui ou não Se estiver seco Pode É Está meio seco Não dá força Para que ela ali Crescer Né Olha Está meio seco Aqui já Olha Cheio de brotinho Aqui embaixo E esses daqui Aqui em cima Tomara que Nossas amigas Não venham Pegar ele de novo Preciso pôr Fazer um Coisa de Café Aqui Que a Rose Falou para mim Uma amiga minha Lá do Pará Falou que Morra de café É bom Eu vou trazer Para colocar Para ver Mas Parece que está indo Ou é agora Porque é inverno Elas vão dar uma trégua Para ele Pode ser também Né Acabamos de almoçar São quase Cinco da tarde Almoçou De que era Para sair mais cedo De que era Para sair mais tarde E Estava maravilhoso O almoço Agradecido A Luz A Dinha A Lu E a todos Estava lá O Marcos O Júlio O Daniel Estavam todos lá Estava muito bom O papo A companhia De todos vocês Como sempre É maravilhosa E agora Estamos descendo Eu Com a Maju E a Mirra Estava aqui O Wesley Já foi na frente E Vamos olhar as plantas Que o sol Acabou de se pôr Agora Só acabou de entrar Agora Eu não sei Que horas são Agora Mas acabou de se pôr E a gente já vai embora Porque eu não quero ir embora Muito tarde Quero chegar em casa Antes de Descer E E assim vamos nós E esse foi Mais um final de semana Muito agradável Muito gostoso Muito De tudo Que rendeu serviços Aqui no Refúgio Maloca Nós já estamos Preparando para ir embora E vou Mostrar como é que ficou Como é que podemos Deixar o refúgio Hoje Está aqui Os gnomos Que eu trouxe Isso aqui é semente De cabaça Que não é para estar ali E aqui está Vou apresentar para vocês De vermelho É o Dionísio Que foi feito O corpo E a roupa Foi eu que fiz E a cabeça Foi o Wesley Que fez E o cabelo E o chapéu Foi eu que fiz também E Aqui está o Leonardo O Leonardo Não foi a gente Que fez O Leonardo Foi comprado lá Em São Tomé Das Letras Eu vi o Leonardo Numa vitrine Me apaixonei Por ele E falei Eu quero ele Eu quero ele Ele olhou para mim E foi paixão A primeira vista E eu Isso era um dia de noite A loja estava fechada E daí eu voltei Outro dia para buscar E logo cedinho E veio o Leonardo E também veio O animalzinho De estimação dele Olha que bonitinho Que é Olha isso Muito legal E aqui o nosso ser Que ainda não tem Um nome definido Ainda Está aqui Já trouxe outro corpo Para ele Porque aqui vai ser Um porta chapéus Então ele vai ficar Em cima Do porta chapéus E também aproveitei Para pendurar Alguns filtros Dos sonhos Agora a nossa janela Tem um filtro dos sonhos Olha que lindo Que está Pendurei esse aqui Aí tem um outro aqui As nossas pipas Que uma delas Caiu até aqui No chão Deixa eu pegar Agora que eu não tinha Visto ainda Que é a da Chiquinha Olha Essa Eu estava pendurada Aqui também Mas acho que Aqui está ventando Bastante Então ele acaba caindo Deixa eu aproveitar Para colocar aqui Porque agora a gente Vai fechar A janela Não vai ventar Então aqui eu coloquei As nossas pipas E aqui tem um balão Eu que fiz também Esse balão E aqui também Foi um Um ser que veio De São Tomé das Letras Esse aqui é O Alfredo Então eles vão estar aqui Tomando conta do refúgio Para mim Enquanto passa a semana E aqui tem outro Filtro dos sonhos Que eu coloquei aqui também Que eu já vou aproveitar Para fechar essa janela Que a gente está Se no limite Para ir embora Mas eu ainda vou Despedir de vocês Porque na verdade O que aconteceu Eu despedi de vocês A hora que estava descendo aqui Para o refúgio E acabei Esquecendo Que eu tenho que filmar Aqui os gnomos Para vocês verem E eu daqui Da porta Do banheiro Também Eu coloquei Um olho de Deus Esse fica aqui Na porta do banheiro Então Nosso refúgio Está assim Com os nossos Gadiões E a semana que vem Tem mais Vamos ver O que vamos aprontar Semana que vem Não é não Então muito agradecido A todos vocês Que assistiram o vídeo Eu estou falando com vocês Eu estou andando aqui No meio das pedras Vem Vem Desculpe Vamos para lá Vai 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 Vem Então pessoal Muito agradecido A todos vocês Olha que linda Que está essa tarde Não dá vontade De ir embora Não dá vontade Mas a gente precisa ir Infelizmente Mas logo Poderemos vir Para passar mais dias Um pouco Hoje eu consigo tirar Uma férias Mas olha que lindo Que está isso Olha Que paisagem Com esse céu azul Com essas nuvens No fundo Nossa Eu Sou sempre apaixonado Como todos sabem E que eu falo sempre Olha isso Que coisa mais linda Então é isso Um forte abraço A todos vocês Eu queria mandar um beijo Espera aí É que eu estou segurando O chave Segurando o celular Do Wesley E está complicado aqui Mas Então Um forte abraço A todos vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Rios Com os rios Que seguem Um só destino Nós dois Em busca do divino Águas que se encontram Se envelaçam Fluxo do amor Nossas almas Abraçam Como rios Fluindo Na mesma direção Mãos que se juntam Olhos que contemplam Lábios se encontram Na vasta extensão E uma dança Eterna da paixão Oh, 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 oh Somos como o céu Que toca o chão A conexão Além da razão Em cada ciclo Em cada renovação Encontramos a verdadeira união Como o sol Que se põe E se ergue novamente Assim é nosso amor Eterno e reluzente História como o vento Que sopla livremente Na dança dos elementos Nosso amor sempre presente Ei, 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 ei Ei, 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 ei Mãs que se juntam Olhos que contemplam, lábios se encontram Na vasta extensão, em uma dança eterna da paixão Que nossa história siga com os rios Livre e fluindo, na mesma intenção Dois seres caminhando, numa só direção E no oceano do amor, nossa bela canção Nossa direção Nossa bela canção Nossa bela canção Nossa bela canção